Estamos de novo aqui na Casa da Helena, trazendo então as novidades e hoje, gente, em termos de decoração, lindos. Os itens, os objetos que a gente vai falar aqui hoje e quem conversa conosco é o B. Boa tarde, Bê, tudo bom? Boa tarde, bem-vinda, Amanda. É isso aí, hoje tem bastante novidade. Hoje a gente veio falar de dois estilos de peças que são muito diferentes entre si, mas tem características em comuns na fabricação e na história. Bom, o primeiro é esse que a gente tem aqui do lado já, então explica pra gente de onde que veio esse vaso. Esses vasos, eles vêm da Ilha de Bali, na Indonésia. Viajaram bastante pra vir pra cá. E esses vasos, eles são todos feitos à mão e eles têm uma característica especial que, pelas características do barro de lá, eles conseguem chegar em temperaturas muito mais altas que, por exemplo, o barro daqui do Brasil. Então eles conseguem fazer um trabalho de pintura que é feito durante esse processo. Então você vê que é um trabalho, como essas temperaturas elevadas permitem, você consegue colocar mais cor no próprio barro. Geralmente aqui no Brasil, o que a gente conhece como barro, cerâmica, ele tem o tom da terra mesmo. Seja mais ocre, seja mais terracota. E esses vasos aqui, a gente consegue ter uma variedade grande de pinturas, de formas. E além disso, por incrível que pareça, eles são mais leves do que a gente tem aqui. Então assim, são vasos que estão vindo com preço muito bom, pela qualidade, pela história que tem atrás deles. E eles também são itens que são tradicionais na cultura indonésia. Indonésia. Tanto para uso no dia a dia, quanto para uso em rituais, rituais religiosos. Sim, são histórias muito bonitas. Aqui a gente traz com o intuito mesmo de decoração, né? Mas é sempre interessante você ter uma peça com história, uma peça com personalidade, né? E aqui também a gente já consegue notar modelos, cores diferentes, né? Então você pode compor isso no seu ambiente, no seu espaço, para colocar uma planta, para deixar ele decorativo, como está esse aqui de baixo. Você consegue adaptar ao ambiente que você quer decorar. Exatamente. E, inclusive, você não precisa colocar isso, você não precisa ter um ambiente rústico para usar um vaso de barro. Ele pode ser usado como uma peça de destaque no ambiente, como uma peça de complemento. Até mesmo essas feiras internacionais que a gente vem falando muito por aqui, você vê muito essa mistura de tendências, mistura de materiais, que é mais uma vez trazer a personalidade para dentro de casa, trazer uma peça diferente, uma peça que tenha algum tipo de bagagem com ela, né? É, assim, a gente ouvia falar, pelo menos antes, né? Às vezes uma cozinha, por exemplo, toda tecnológica, tudo metalizado. E daí tem um vaso de barro lá, né? Ah, mas não vai combinar, não vai ornar. Então, hoje, principalmente com esse tipo de material que você tem mais flexibilidade, você já consegue adaptar também qualquer tipo de ambiente. Exatamente. E cada vez mais você tem essa mistura em casa, né? Você conseguir ter realmente o tecnológico feito à mão, você conseguir ter um pouquinho de manual, de natureza dentro de casa, no dia a dia, né? São essas coisas que, às vezes, deixam, tornam mais uma casa um lar, né? Bom, então o outro já está aqui na minha mão, o nosso outro objeto. Esse aqui é um pouco diferente, mais colorido, mas ele não é um vidro qualquer, né? Então, explica pra gente como que funciona pra fazer esse tipo de material. Esse daí é um trabalho lindo também, Amanda. Contar um pouquinho da história. Esse daí é um murano. Murano é o nome de uma ilha de Veneza. Então, faz... Isso daí tem mais de 400 anos de história. Durante uma época, essa ilha era conhecida como a maior joia, a joia mais bem escondida de Veneza, porque lá estava todo o segredo da fabricação desse vidro que todo mundo ao redor queria descobrir como era feito. Hoje em dia, a gente tem... Lá na ilha de Murano, continua sendo um grande centro, inclusive turístico, sabe? É um lugar lindo de se visitar. Mas a gente tem produção aqui no Brasil com a mesma qualidade. O interessante é a técnica mesmo. Que como é uma técnica de muitos e muitos anos, eu acredito que não chega a ser milenar, mas é uma técnica muito antiga. E é tudo baseado na qualidade do cristal que é feito. Que o cristal, como você pode ver, é um vidro mais forte, mais resistente. Ele tem uma transparência maior. É um vidro de maior qualidade, né? E ele é feito todo com sopro. Então é aquecido, misturado. Nesse caso aí que a gente tem a mistura de cores. São misturadas as massas, esquenta de novo. Mas as formas que a gente vê são conseguidas através de sopro. Então você vê que cada peça é única e exclusiva. Realmente, você não vai ter uma peça igual a outra, mas você começa a reparar nos detalhes como cada bolinha é formada, como cada curva é executada. É primoroso mesmo. O próprio desenho das curvas já é um atrativo. E se você for olhar os detalhes, que nem as bolinhas que tem dentro, né? É. Cheio de detalhes. É uma peça que você consegue realmente ficar tempos admirando. E é aquela peça que também é coringa na decoração, sabe? Você vai ter lá no canto. Geralmente, quando a gente coloca perto de um foco de luz, a peça brilha por si só. Não precisa de mais nada. Se for um vaso maior, mais alto, você pode colocar poucas plantas para não engolir o vaso e dar aquele toque mais especial. Mas é uma peça que geralmente pode ser usada sem acompanhamento, sem mais peças junto ou sem necessidade de planta. E mesmo assim, ela brilha, literalmente. E é uma peça, então, que você pode usar decorativo ou mais funcional, por exemplo, os abajur, por exemplo, né? Tem, tem abajur. Na verdade, tem uma variedade de peças de murano. Tem desde porta-pincel de maquiagem, que as mulheres gostam muito de usar. Tem elefante decorativo, tem animais decorativos. Os abajures que estão lindos, né? Até mesmo esse tipo de cinzeiro, tem muita gente que usa para deixar na entrada de casa, para deixar a chave, deixar alguma coisa. Então, é isso. Pode ser decorativo, você pode achar uma função também, né? Eu sou meio desse time, que eu sempre gosto de achar alguma função nas coisas, mas serve, assim, perfeitamente para o dia a dia. E também vai de acordo com o que a pessoa mais gosta. Tem colorido, tem de uma cor só, várias cores diferentes. Então, ele permite você brincar ali com a decoração. Exatamente. Tem de um tom só, tem peças com pó de ouro, que vem o pó de ouro dentro. Então, você tem aquele brilho extra do dourado. Peças com cor, tem peças mais neutras, mais para o... Ou para tons de marrom, para tons de bege. Tudo vai da decoração. Mas, por exemplo, me diga um lugar que não ficaria lindo com uma peça dessa colorida, né? Difícil não ter um ambiente que adapte, né? Verdade. A gente adapta o ambiente só para caber uma peça dessas, né? Exatamente. Bom, bem, então, se alguém aí ainda não conhece a Casa Lelena, fica o convite para vocês virem aqui conhecer esse espaço maravilhoso. Vamos só reforçar, então, o endereço para o pessoal? Ficamos aqui na Avenida Brasil, 4716, em Cascavel. Quem for de fora, estiver aqui pela região, pela cidade, vem visitar também, que a gente faz questão. E, mas, quem quiser seguir nas redes sociais, se precisar, quiser tirar uma dúvida, conversar com a equipe, tem telefone? Tem. Pode acessar lá o nosso Instagram, casalelena.cavel, nosso Facebook, Casa Lelena, pode colocar lá no Google Casa Lelena também, tem todas as informações por lá. Vai ser um prazer recebê-los e atendê-los. Perfeito, muito obrigada, bem, até a próxima. Obrigado, boa tarde, até mais.